Começa! Começa! Tio! Ai, eu peguei que vai ganhar com uma coisa em coragem! Eu sou o primeiro! Mas não tem dinheiro aí no telefone. Sobrou a fé. Tu pode ter um curto e tu pode ter coragem, mas se tu não tivesse fé, tu vai morrer na minha vida. Temos que ter fé. E aquela mulher foi... Deixa-me usar como esse é. Tem nada de ver. Se você estiver dispostando ali, ele vai fazer o papel de Jesus. Aquela mulher foi chegando por trás de Jesus. E todo mundo explicando o pescoço e dizendo... Ela é louca! É agora! Vai tocar as vezes do Jesus! Vai iluminar ela! Jesus vai matar ela! E ela vai se aproximando! E lhe diz a Bíblia que quando ela se aproxima, ela começa a se prostrar. E ela toca na orla do vestido do mestre! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ela chega na orla do vestido do mestre! E diz a Bíblia que ela sente no seu corpo esta curada de mim! Amém! Amém! Eu quero ver o que dá glória! 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 Deixa eu preparar ela, deixa eu preparar ele Tem vitória aqui no Congresso Que se tanto de pregazinho tá preparado por morte O Rogério Felipe dá conversa Então primeiro a gente tem que te preparar Ela sentiu o seu corpo que está já curado Quer ver? Que momento que veio a coisa dela O terceiro passo foi essa Aí só a gente tem que tomar cor A música também